Boa noite! Fizem para a atenção seus passageiros, a viagem está a correr um torreio, já estamos a uma altura boa, eu acredito que a passageira número tal, não sei o número das cadeiras, não sei eu, acredito que a passageira número tal é uma gaja boa e eu quero comer. Quem é que tem a coragem de dizer não ao piloto? Estamos no ar, 5 mil pés de altura, não sei que distância é aquela, se ele resolver desligar o avião, estamos fodidos. Eu pensei que se eu fosse piloto eu ia morrer muito famoso, tipo, ia fazer o último voo, mas também todo mundo ia me conhecer, porque o avião quando cai sai na notícia, tem aquela merda da caixa preta, não sou eu, é claro, há outras casas. Falando desse, porque ele não dizia, atenção seus passageiros, já estamos a uma altura de 5 mil pés, e atenção, eu queria agradecer a vossa presença neste avião, provavelmente a última viagem que eu faço, não sou minha como vossa também. Espero que não gritem muito. Obrigado e se Deus quiser, a gente se vê no inferno ou paraíso, depende para onde vamos. E cai com o avião, e eu pensei, agora que estava aí e vi o Miguel atua, disse, porra, mas como é que um gajo faz rir de pessoa, a uma da manhã, num festival. Que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui vieram descansar, saíram de lá onde está acontecendo boas coisas, e pá, vamos descansar que ali tem menos barulho, e vêm para aqui para conversar um bocadinho, tocar ideias, e depois chama um gajo aqui para fazer a atuação. E não está a acontecer conforme eu sonhei sempre nestes festivais da Europa, que eu via no filme, que aparece um preto no meio do filme, e há sempre duas americanas que olham para o preto, e dizem, oh meu Deus, olha ele, eu acho que eu vou parir de noite. Não está a acontecer isso, ninguém me chamou ainda. Eu venho com a ideia, porque eu tenho duas qualidades, eu não sei se vocês sabem, mas no meu país eu sou extremamente famoso, eu se entrasse no palco, essa hora no meu país, tinha já pessoas a desmaiar. Mas aqui não tenho, porque aqui ninguém conhece o Gilmari. Há sempre um escuro. Porra! Alguém fotografa isso, há baratos que me conhecem. E é muito longe de casa, são mais de 5 mil quilômetros de Angola até aqui, estou a falar de avião. O Diogo Cão foi de barco, teve prensa, tinha que esperar, o avião estava a vir, demorou muito. E a história do Diogo Cão é sempre a que me deixa um bocadinho com dúvida. Porque quem é o gajo que sai de casa e vai navegar e não sabe para onde está a ir? Aquilo só pode ser lhamba. Alguém sabe o que é lhamba aqui? Lhamba! É um tipo de charro, aqui vocês chamam erva, porque tem pouco peso. Nós chamamos lhamba, porque aquela merda, depois de você fumar, você acredita, você vai ouvir, você vai ouvir músicas nesse festival que você nunca ouviu na tua vida. E eu prefiro o gajo que for a lhamba do que... Epá, os gajos da cerveja gritam muito. Nem sei, eu estou a ver que aqui a cerveja está muito cara, o pessoal não está conseguindo mesmo consumir, ou mesmo o pessoal sério. Porque onde tem bêbado há grito. Epá, é a primeira vez que eu subi o palco e disse, vou atuar com os bêbados novos. Não tenho, é bêbado do meu país, já sei, eu conheço o tipo de grito. Mas aqui ainda não sei, e não estou a ver aquela manifestação de fino, que a pessoa sobe no palco e está sempre a gritar, uhuuu! Por nada. Não aconteceu nada. E aaaah! Filha da goda. E onde é que estão os boiados? Quer dizer, porra, já comecei a usar calão de angolo. Boiado é bêbado, deixa eu explicar. Boiado é bêbado. Porque quando tu estás bêbado, é como se tu estivesse a boiar, não dá a impressão que o chão está a flutuar. Algum bêbado profissional aí? Bêbado profissional, e está a trabalhar, uh, 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 gajo que nunca cai. Sempre parece que o mundo todo está a boiar, se eu não... E o bom do bêbado é falar com pessoas que ele não conhece. E falar, como é que é, pô, olha lá, uh, grande espetáculo! Mas eu gosto do gajo que fumam Eva, porque elas analisam tudo. Não chegam a conclusão nenhuma, mas pelo menos analisam. Que todo o gajo que fuma a Lhama está lá... Foda-se, mamba. Seu gajo tem razão. Estás a ver esse, mamba? Porque Lhama ninguém fuma sozinho. Já viram que o mamba da Lhama é sempre para passar no outro? Foda-se, mamba. E o primeiro, quando há uma Lhama nova, é tipo, é tipo... Eu gosto da admiração, é tipo, dá valor à vida. Todo o gajo que está com a Lhama, ou com a Eva, dá valor à vida. Foda-se, mamba. Olha a lua, foda-se. Porra, Deus é um gajo, já. Foda-se, mamba. Aquela Lhama, nós temos a melhor Lhama do país. Do mundo. Lhama de Malães. Você fuma aquela merda e começa a analisar a tua geleira. Tá em frente à geleira, durante uma hora. Sou assim. Foda-se. Como é que fizeram isso? Metei a minha cerveja toda quente. Saiu fresco. Como foda-se? Caralho. E o que eu gosto também, o gajo que fuma a erva quer sempre contar uma história, mas nunca acaba, mano. Você tem que ter paciência. O gajo chega do teu lado assim. Estás a ver o Festival F? Estás a ver, Adá? Vou-te contar uma história. Foda-se. O ano passado. O ano passado. Foda-se. O ano passado. Foda-se. E essa merda demora mesmo um ano, tá vendo? Não acaba, já fui assaltado uma vez por um gajo da erva. Não é essas aqui fracas. Já fumaste alguma vez? Não, pela cara dele, eu disse, claro. Deve estar fumado, eu também vou entrar na hora. Porque o gajo queria. Eu já tive a impressão que, tipo, o Martinho da Vila fuma lhama, tá vendo? Porque ninguém, e porque o Sérgio Taka falou aqui da música do Martinho da Vila. Eu pensei, ninguém canta aquele mambo. E principalmente quando é espetáculo ao vivo, tá vendo? Porque ele tá lá, o gajo só passa na guitarra. E essa música é um bocadinho machista, porque todo homem gosta de ouvir, gosta de cantar essa música e acha que é romântica. As mulheres gostam, não é? Música romântica. Mesmo que é mentira, não é? Porque você aguenta cantar, você fica, tua mulher gosta. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades. Nunca pensa que a mulher também já imaginou tua mulher te cantar isso. Já tive alguns homens do tipo Compreenda, do tipo Grossinho, que toca no fundo. E eu toco no fundo. Eu toco no fundo. Eu vou longe, eu vou longe. As duas qualidades que tenho na vida é mesmo essa. É engravidar e fazer piadas. É isso. Vou no fundo, é uma coisa que com certeza muitos homens estão aqui. Não ouviram, mas eu ouvi sempre. Que é tipo, tá malejado. Há outras coisas que eu também nunca ouvi. Tipo, põe tudo. Nunca ouvi isso. A vantagem de não ser em África. Tamanhos, não? Às vezes eu nem vou na casa das moças. Atiro só o mambo e depois ligo. Pergunto como é. Já entrou? Quero mais? Você precisa movimentar. É o único. Aqui, não sei. A culpa não é minha. Saiu uma estatística. Porque a gás, quando tem tempo, faz tudo de tudo. Para gás que estudam isso, mano. Gás que fazem análise da cebola e o caralho. A gente não é. Há um estudo sobre a cebola e o caralho. É o gás que fez um estudo em inglês. Sobre o tamanho penial. Sobre a informação, Portugal está em 23º lugar. É muito longe. O Congo está em primeiro lugar. E como você sabe, Angola faz fronteira com o Congo. E eu, por acaso, sou do reino do Congo. O nome Vemba quer dizer filho do rei. Príncipe e tal. Já imaginam se o pai é grande ou o filho. Porque o filho normalmente vem sempre mais com o pai. Pode bater palmas. Calma aqui entre nós. Você é mobrada. Quando eu estou na Europa, vejo o escuro e falo. Esse aqui é meu. Há um apoio que é normal. Qualquer pessoa, quando viaja, quer sempre algum tipo de aluguação. Vocês também se viajarem e forem para a África. E estarem como nós, meus irmãos, andarem pela rua. És o único branco. Também vais ficar preocupado. Se é a única lâmpada acesa no meio da escuridão. Andarem. E depois, não sei porquê, se é por motivos históricos, em termos de força física, o Ipula, os brancos, nesse caso, têm sempre medo do negro. Você vai achar? Epa, meu. Foda-se. Eu estranho, meu. Mas como no meu país eu nunca fui assaltado por um branco? Aqui ando fixe. E a nunca. Todos os brancos no meu país vivem bem. Dá raiva. E quando o gajo chega aqui, quase todo escuro, não vive bem. Isso não está certo. Então, lá, as referências para o gajo ver, não está fixe. Pode andar com a escuridão, é normal. Um gajo de pano, que ele tem que pedir desculpa. Pum! Ele se olhou, assim. Desculpa. Se não estiver bêbado. Porque se estiver bêbado, vai lutar contigo. O gajo do fino acredita. Ele pode estar a perder a luta, mas na cabeça dele, ele está a ganhar. Você lhe dá três quedas, manda no ar, ela atira no chão, ele levanta. Vou te avisar. Já foste avisar. Vou te matar. O amigo dentro da ganta, é para acalmir, meu. Estás a perder isto mesmo. Estás a perder isto. Não, vou meter o gajo. Vou meter o gajo para caralho. E eu fui atuar a Rio Tinto. E disseram, vai ser assaltado em Rio Tinto. Eu disse, com sotaque português. Quem é que vai me assaltar com sotaque português? Eu não acredito num gato no português. Eu tenho dúvida. Se calhar, sou capaz de tirar foto. E disseram, é para aí que isto é um assalto. Porque branco é assim, diz que é um assalto. Nós lá se roubamos. Você vai descobrir que te assaltaram mais tarde. Não é essa a coisa de explicar. É chegar, queda já contigo. E nós temos o gato no que está assaltado. Tipo, a culpa é tua. Com chapadas. Sotaque da assalto. Você chega, para aí, filha da gorda. Assim, tem esse peso aqui. Isso é uma coisa que você constrói com 10 anos de lhamba. É erva, não lhamba. A voz fica mais... Porra, filha da gorda. Para, vou te matar. Gajo que assaltam sem arma. Você pergunta, está onde a tua arma? Cala a boca. Se eu tirar, já tinhas morrido. Mas aqui, consultar aqui o português. Alguém me assaltar, tipo... É para mim, eu para aí, ó. Que isto tem um assalto, Flores. Eu vou rir, desculpa. Olha, no meu país, todo gajo que fala assim é bancário. Aqui está assaltado, não é porra. Está fodido. Eu fico preocupado. Ah pá, para aí, que este aqui é um assalto. Foda-se. Eu tenho que dizer sempre foda. O meu sotaque português acaba sempre com fodas. Foda-se. Oh, caralho. Está numa e numa. Essa coisa de ouvir dizer lá. Para aí, fodas, que este aqui é um assalto. É para mim, isso é um assalto. Vai-me assaltar com esse sotaque. Duvido. Eu vou rir. E é uma coisa que eu vou fazer agora no meu país. E isso de viajar faz bem. Porque nós estamos em África. Obviamente, a África é conotada pelo nível de pobreza e tudo mais. Por causa dos conflitos todos que teve. E por causa também do processo, whatever. Não vou tocar nesse assunto. Porque a contar nessa coisa são um, dois, três, quatro, cinco. Muitos. Muitos. Se eu não achar de verdade, eu por esse lado. Bom, irmão, vamos perder. Nós vamos conseguir bater os dedos, mas vão nos dar bem. E nem vai sair no telejornal. Provavelmente eu, porque um gajo é famoso. Não é? Obviamente. Vocês não me conhecem, mas eu sou muito famoso. Sou tipo estrela mesmo. Entre só no Instagram, mas mesmo. Só procurar Mr. Underscore Fila da Goda. Com três A's. A ver a quantidade de seguidores. Pessoas a dizerem, eu te amo. Morro por ti. E eu nasci, tipo, e cresci feio. Entendeu? Mas descobri outras qualidades. Sempre fui uma pessoa grande. A orelha grande. Dentes grandes. Grande. Também isso ajudou muito. E Dentes do Morojo. E a sair do telejornal. O fodido de estar no meio, que tem muito famoso. É que se isso aqui rebenta, parece que eu morri sozinho. Porque quando sair no meu país da notícia, não vai dizer, tipo, olá, morreram. Vocês mesmo não vão contar. Boa noite. Gilmário Vemba, humorista angolano, morro em Faro. E mais algumas pessoas. Algumas pessoas são vocês. Eu já construí a minha vida nesse sentido. Pelo menos, quando eu morrer, vou sair nas notícias. Orgulho dos meus vizinhos. Minha mãe a dizer, porra! E o meu filho começou a morrer o tal de falar na televisão. Porque às vezes, quem nasce e cresce em África, em Angola, é pá, a ideia, pelo menos, é ter uma morte digna, né? Não ser atopulado por um carro barato. E quando um gajo cresce no bairro, sem praticamente possibilidade alguma, porque eu estou muito longe de casa. Eu sou um gajo mesmo do bairro. Eu sou gajo bairro mesmo. E um gajo que nunca pensou, nenhum vizinho meu acreditou a primeira vez que eu entrei para um avião. Eu disse, vou viajar. Vai viajar. Da avião. Tipo mesmo... Então, morrer de avião já é o teu nível. Há gajo que morre normal, morre com gripe. O cara, se não vai, morre. Avião. É na econômica, mas... Avião. Quem aqui viaja à executiva? Porra, tomo todos fodidos. E eu estava a dizer, isso é bom, o bom de viajar. Viajar realmente acaba com a ignorância das pessoas. Porque eu acreditava que na Europa não tinha pobre. E ainda ontem dei esmola. E eu queria fotografar. Porque normalmente quase todo pula que vai para a África tem sempre uma foto com uma criança. Abraçada. Estou aqui a ajudar essa gente. E eu vim aqui e não fiz isso. Mal. Tinha que também tirar uma foto. Porque eu não estava a acreditar, mano. Nós já me pediram esmola na Inglaterra. Em inglês. Eu nunca pensei em encontrar pobre na Inglaterra. Ele disse, excuse me. Está a imaginar o que? Esmola em inglês. Excuse me. Olha o nível que eu cheguei. Saí do bairro do Samizanga para ir da Esmola em Londres. Na Rainha Elizabeth. Perguntar. Excuse me, sir. Can you help me with a coin? Oh, fila da gala. O inglês não ficou estranho nunca. Oh, my God. Oh, my God. O que é isso? Não. Ninguém não acredita. O pior é que o meu inglês nem sequer é de escola. Nem nada. Eu nunca vivi em nenhum país que fala só inglês. Eu aprendi o meu inglês em casa. Vê filme. Porque quando o cinema chegou em Angola, não era cinema, chegou aos seus filmes, não tinha legenda, não tinha nada, porra, o país estava em guerra, sabe? Nós, para além dos 500 anos de escravatura, tivemos mais uns tantos anos de colonização e mais 30 anos de guerra civil. 30 anos de guerra civil, a população só não diminuiu porque nós somos bons a fazer pessoas. E ainda bem que o africano é bom a fazer pessoas, porque senão, epá, 500 anos de escravatura, não sei quantos anos de colonização, mais 30 anos de guerra, quem ia sobrar no país? Ninguém. Aquilo era bom. Nós estávamos a combater, estávamos a matar, mas também estávamos... Estás a ver? Cortou uma árvore, planta assim. E nós era aquilo. Você chegava na guerra, relatório, mataste quantos? Matei três, chefe. Vai fazer. Tainá que ele era... Tu, puu. E quando atiravam granada era urgir a pajarasa. Devolver os nenéns. Mas isso, nós a qualidade da engravidar é fixe. Nós nem temos essa ideia para o canal. Ah, naquele momento, vou tirar para fora. Cara, não esqueçam. Nós os esperamos a poder estar aqui. Cai aqui no joelho, ele depois faz o caminho. Chega lá. E depois, quando o nenén é feio, não sai. Não sei se vocês têm experiência em se relacionar com o feio. Engravidar feio é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes você só responde uma mensagem dela no WhatsApp e ela já está sentindo mal. Não sai aquela merda. Você pode meter pílula no dia seguinte. O nenén aparece já que é o Neo do Matrix. Tira uma pílula. Então, nós, graças a Deus, conseguimos sobreviver a isso tudo. E o país ainda tem pessoas. Graças à nossa capacidade de engravidar. A nossa taxa de natalidade é muito alta. A de mortalidade também. Porque senão o país já estaria muito cheio. Tipo na China. Que já não tem mais espaço para as pessoas. Na China podem tirar tipo 10 bilhões de pessoas. Vai sobre a pessoa. Testamento é exagerado. 10 bilhões é tipo toda a humanidade. Desculpa lá. Falhei na estatística. Também são uma da manhã. Que horas são? Quê? 1h40, não. Porra, vocês estão a rir o quê? 1h40. 1h40 é a hora de estar em casa. Ligar a televisão. Ou melhor, hoje já ninguém liga a televisão. Aí pega no telefone. Navega. E hoje, eu fico triste porque lutei tanto para ver filme pornográfico. E quase que morri. Que eu convivei aos meus 13 anos. Quem tem 13 anos aqui? 13 anos, não façam isso. Vão morrer. A primeira vez que eu tentei. Tipo, né? Como é que se diz aqui isso? É isso aí que falas. Vamos lá, chamamos Pungo. Pungo. Aí até a primeira vez que eu tentei fazer isso ia morrer. Roubei a cacete do meu pai. O meu pai tinha cacete. Os pais em Angola escondiam aquela porcaria. Não sei se era muito escondido. Porque eles faziam o quê? Pegavam na capa do filme e viravam. Ficava só aquela cacete branca. Então, todo mundo em Angola sabia o que era a cacete branca. A cacete branca era o filme do gindungo. Era o filme do picante. Era o filme quente. E o meu pai escondia aquilo numa pasta. Num quarto. Então, eu e o meu irmão. O meu irmão mais velho de dois anos. Ele já estava com 15. Eu com 13. Falaram ao meu pai agora, puto. Descobri onde está a cacete do papá. Vamos. VHS. Pegar na cacete. Pau. Desafios. Aleviar o palau. Porque quando você é feio, você tem que exercitar muito. Você fica muito tempo só você e a tua mão. Os bonitos têm sorte. Basta nascer. Já tem uma gaja que liguei. Nós não. É mesmo trabalhar, é sério. Eu tenho uma capacidade sexual porque eu treino muito. Eu treino mais que o Sporting. Olhando. Treinar mesmo. Porque não, mano. Tem que treinar. Todo bom atleta tem que treinar. E se tu queres ter uma boa performance sexual, tens que treinar. Aí é onde a fidelidade lixa com toda a vida. Porque se você tiver só uma namorada toda a tua vida, você nunca vai saber das tuas capacidades. Cristiano Ronaldo teve que jogar em muitos clubes para chegar nesse livro. As mulheres agora estão ali assim. Olhem para esta conversa. Foda-se. Esse gajo é maluco. Não, imagina. Pense. Logicamente. Se a tua namorada é muito boa de cama, ela tem bom treinamento. Ela tem uma experiência vasta. Ela sabe. Nunca vai acontecer o que estás com uma gaja que ela está a fazer coisa que nunca te fizeram na tua vida. Você provavelmente está admirado. Ei. Foda-se. Dá vontade de mandar mensagem no teu amigo. Você vão me matar. Cara, gajas fodidas. Gajas com treinamento. Então eu treinei muito. Porque treinar é o quê? Praticamente, posso usar o termo conforme ele é? Está permitido? Posso dizer punheta? Olha, também já é quase duas, né? Tudo é vale. Nesse momento, Jesus já foi. Quem está aqui é o demônio mesmo. Jesus não ora até essa hora. Jesus nessa hora não. Pois. É o demônio que está aqui nessa hora. Então, posso dizer, punheta é praticamente o treino para quem quer ter uma boa atividade sexual. Tens que treinar. Porque você não sabe quantas é que eu estou rítimo. Porque as mulheres reclamam muito de que. Ejaculação precoce. Veio muito rápido. Claro. Que até é um bocadinho feio. Porque ela nunca vem tarde. Você é que vem rádio. Quer dizer, o teu corpo tem que se comportar conforme o corpo dela quer. Então, quando tu bates uma. E eu vou falar isso com sotaque português. Se alguém te ver ou ouvir, não vai dizer que é um gajo que veio da Angola que diz isto. Então, eu vou dizer aqui isso com sotaque. Quando tu pegas naquela porcaria, não é? Vais treinando. Tu treina. Tu sabes. Porque se tu vais na cama, tu já sabes. Das uma, duas, três. Ah! Tu não tens noção. Já estás no jogo. Não podes falhar aí. Então, no treino, você também conta. Uma, duas, três, quatro. Quando sentiste que veio no quarto, você já sabe que a tua é até... A tua é até o quê? Você sabe. Você tem noção. Você treinou. Você conhece o teu ritmo. Então, quando chegarem à casa, não esqueça, preparem. O kit é um sabonete. Cotonete. Molha o cotonete. Pé esquerdo no bidet, para criar abertura. Como aqui na Europa não é muito grande, não precisa ser assim, também tão aberto. Até aqui também. Nós lá é que é mesmo tipo... Eu quase que faço esfragata, porque é para preciso desta área. Então, pega o cotonete, vai-te criar a sensação de língua no ouvido, molha o cotonete. Passa no ouvido de... Aquilo é tipo uma lambida artificial. Então, tu vais contando. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aponta esse número. O teu número é o quê? É o cinco. Então, quando você chegar na cama, com a indivídua, no jogo, campeonato, estás na liga, ela já te olhou, vai te matar. Você fala... Querias, estou treinado. Chegas lá, uma, duas, três, quatro, recua. Porque você sabe, se for, já tem cinco, vai sair. Relaxa um bocadinho. Volta de novo lá. Uma, duas, três, quatro, vai. Volta, meu irmão. Vais ficar ali 30 minutos a matar a gala quando levantar, porque mulher, quando é bem resolvida, ela nem fala nada. Fica aqui que fumou erva, também sou tata a analisar. Estou mal. Desmotada. Então, apontaram isso, né? Mas lembrem sempre do meu nome. A cara não, senão... Quando forem fazer isso. E estava falando aqui antes de chegar até aqui. Estava falando aqui antes de chegar até aqui. Porra, esqueci a linha do pensamento. Filha da mãe. Tenho 30 minutos, né? Porra, caraça. Deu uma branca. Uma só não. Muitas. Então, vou esquecer de se ver. Estava a falar o quê, meu? Sei o que é uma unha. Estava a falar de quê, meu? Fala, meu. Porra, fala aí, meu. Ficaste muito atento. Mas já falam. Ah, do outro lado. Aqui não está bom, né? Ali é melhor. Coragem, então. Vamos já. No vosso sítio melhor. Aqui é onde há alegria. Há sempre uns que desistem de Jesus. Também lhe fizeram isso. Eu sempre que imagino a história de Pedro e Jesus. Eu imagino no tempo dois. Dois brata de samizanga. E um a falar. Vou-te apoiar até o fim. E outro a falar na... No último cantar do galo. Chegado o terceiro cantar do galo. Me negarás. Não, não vou te negar. Vou contigo até o fim. Não, me negarás. E quando você vê o teu amigo. Olha, vou uma surra. Que ninguém... Ninguém tem coragem de apanhar. E continua vivo. Porque assim... Quem é religioso aqui? Tipo... Mas religioso, bom. Não é aquele extremista. Que você não pode mais falar de Jesus. Que ele já fica... Porra, blasfêmia! Tem esse... Tem que manda uma mensagem no Facebook. Que fala... Curta esse post. Em nome de Jesus. Ah, tira um tempo para Jesus. Aqui nas redes sociais. Ah, se você não partilhar essa mensagem. Jesus não entrará em tua casa. Mas quando é que Jesus... Está no mundo da internet? Jesus quando estava no mundo. Não tinha. Senão ele não tinha que estar a andar. A pregar a pele. A fazer lives. Não era mais fácil. Se calhar nem iam lhe matar. Com surra. E às vezes umas pensam... Pô, onde é que bateram Jesus? Não foi em África. Mas nós é que estamos a sofrer mais. Com o pecado. Dadão e Eva. Nem foi lá. O Éden não era lá. Mas onde é que estamos a sofrer mais? Mas Jesus também é um homem que gostava de festa. Não deixou o vinho acabar. Mas sabe quem fez também milagres assim, fodidos. Que hoje praticamente a humanidade nem fala muito. Moisés. Moisés era um gás fodido. Gosto muito de Moisés. Tenho uma relação com Moisés. Acho que eu tenho assim... Não sei se é bocado da vara, mas... De uma certa proximidade. Moisés pegou a vara. Transformou a vara em cobra. Sempre que discutia com o faraó, trazia sempre uma praga para aquela merda. Sapos, mosquitos. Moisés abriu o mar vermelho no meio. E eu tenho certeza que mesmo aqueles hebreus que estavam a fugir com ele. Chegou um momento, pararam. Viram aquela merda e falaram. Não vou entrar. Vou preferir ser escravo. Esse gás abriu o mar no meio. Já imaginou? Estás aqui. De repente vem um gás e abre o mar no meio. Passavas? 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 Aquela merda é longe. Você não sabe aqui. Um gás vem abrir o Atlântico no meio. Pá! Vem comigo! Hã? Passavas? Passavas? Pensa comigo. Passavas? Claro que não. Já visto aquela merda no meio? Fecha. Não. A história está na Bíblia. Ele abriu o mar no meio. Vamos! Todo mundo a passar. Os egípcios também com os cavalos de lado. Vem! E quando os egípcios entraram naquela merda, fechou. Mas depois, Moisés andou muito tempo perdido no deserto a levar o povo para a terra prometida. e, como sempre, o ser humano duvida. Tem gás que no meio do caminho começaram a olhar. Foda-se. Será que esse gás sabe o meu mundo? E o que é isso? Já está a mandar muito tempo. E ninguém tem o coragem de chegar. Moisés! Estamos indo aonde? Calma, o festival é fechado lá à frente. Boa noite, obrigado. Eu sou o Gilmão de Vemba. Thank you! Yeah!